Esta é a parte 1. Assista também a parte 2. Então, eu quero lhe agradecer, agora já de início, por você estar aí compartilhando essa experiência com a gente, o que certamente vai nos ajudar e vai enriquecer aí nosso conhecimento acerca de nós mesmos, acerca das dimensões que a gente transita, que a gente vive, que a essa altura a gente sabe que não é mais só a dimensão física. Nós temos muitos outros corpos que transitam em outras dimensões. Estão pipocando em todos os lados essas informações. Graças a Deus, ultimamente está sendo bem difundido isso aí. Acho que a gente precisa despertar mesmo. É verdade. Pois é. Então, fique à vontade para se apresentar, dizer de onde você está falando, o que você faz aí, alguma coisa sobre você para que as pessoas lhe conheçam. E em seguida, fique à vontade para fazer o seu relato. Apoie o nosso canal, dando like e se inscrevendo. Contribua também, tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Olá, meu nome já está aí, né? Meu nome é Ivanda. Eu falo aqui de Valinhos. É uma cidade, o estado de São Paulo, próximo a Campinas. A minha formação é em nutrição. E, no momento, eu já sou aposentada. E assim que eu me... Posso começar a falar? Não. Pode. Fica à vontade, vai começar. Tá. Assim que eu me aposentei, eu não consegui ficar parada. Então, eu entrei um pouquinho na causa animal e por isso que eu disse que eu tenho alguns gatinhos e cachorrinhos aqui. E que eu tinha que acertar para a gente poder conversar. Mas, há um ano atrás, eu senti necessidade de fazer uma retrospectiva da minha vida. Porque eu estava assistindo alguns vídeos, tanto do seu canal, como das EQMs, assistindo um pouco de filosofia na prática, que é da Própole, né? Foi. E eu falei assim, eu preciso dar uma olhada na minha vida, reavaliar a minha vida, para conhecer, entrar em contato com os erros e acertos, né? E buscando, de alguma forma, me melhorar. E aí eu fiz um gráfico no papel e dividir, um gráfico não, uma linha reta e dividir essa linha em tempo, de tempo em tempo. Eu fiz de sete em sete anos, como eu poderia ter feito de dez em dez, como eu poderia ter feito de cinco em cinco, e fui pontuando aos poucos coisas que eu fui lembrando, né? E aí eu percebi que haviam coisas que eu lembrava onde já se passaram 30 anos e coisas que eu lembrava onde já se passaram 60 anos. Eu tenho 65 anos. Eu falei, nossa, quanta coisa eu vivi já, né? É mesmo. E, nisso, também procurar as minhas falhas, para que eu pudesse me reorganizar, procurar melhorar, porque, graças a Deus, eu me dou muito bem com meu marido, eu tenho filhos, tenho uma neta. Então, eu achei por bem olhar para mim, porque a gente trabalhando, a gente não tem esse tempo, né? De ficar parada e reavaliando algumas situações. É verdade. Então, a memória foi sendo resgatada aos poucos, tanto que eu pipoquei no momento de colocar naquela linha do tempo, e aí, depois, para organizar, eu refiz aquela linha já um pouquinho mais organizada, e anotei no papel, como você me pediu, para não esquecer de fazer, assim, uma cronologia, mais ou menos, para que todos possam entender, porque ficar pipocando não dá, né? Então, eu me lembrei que, aos seis anos, aqui está marcado, aos seis anos, eu estava no carro com meus pais, e eu lembro claramente, aos seis anos, de ter pensado, eu estou com a família que eu escolhi, esta é a minha família, eu escolhi esta família. E uma coisa que eu não disse a você, mas que agora eu vou dizer, só aos 21 anos, é que eu soube que tinha sido adotada, eu não sabia. E, naquela época, as adoções aconteciam assim, os pais, né, pai e mãe, a mãe tinha o bebê, e uma vez que não iria ficar com o bebê, aquela, eu imagino que aquela transação que foi feita através do pediatra, do meu pediatra, eu sei que eu saí do hospital com a certidão de casamento, de nascimento, em nome dos meus pais, que são os meus pais de coração e de alma. Sim. Já saí com eles de lá. Já saí com eles de lá, sim. Então, eu falei assim, deixa eu passar isso para o Paulo, porque ficou uma coisa menos, assim, pouco conectada, por que que eu falei isso, mas depois eu lembrei, eu tenho que complementar isso para... Mas é um dado interessante, é para a gente analisar depois. Sim. Eu tinha certeza que aquela era a minha família. Certeza. E hoje eu sou grata aos meus pais biológicos por terem me dado a oportunidade de encarnar e viver essa vida aqui, porque a minha mãe não podia ter filhos. mas isso eu fiquei sabendo só lá para frente. Depois veio um outro momento em que eu me vi no carro com o meu pai. eu tinha em torno dos seis, talvez uns sete anos e eu senti um aroma, um odor. E aquele odor me remeteu a um local junto com ele, eu me vi junto com ele, onde tinha algumas fábricas, depósitos, vazios, assim, largados, como se ninguém mais tivesse acesso àquele local. E aquele local não me fez bem, não que tivesse uma energia ruim, mas me deu uma tristeza, assim, de sentir o abandono daquele local. Uma tristeza muito grande. E logo eu voltei, isso tudo pequenininha, mas eu não contava para ninguém, porque eu sempre fui muito fechada. Aliás, o que eu estou dizendo hoje é o que as pessoas que me conhecem, da minha família, meus filhos, minha neta, meu marido, vão saber hoje. Até seu marido vai saber hoje. Sim. Então, é uma coisa que eu não... ficava comigo. Eu tinha esses pensamentos, tinha essas sensações, tinha essas certezas, mas eu sempre guardei, sempre fui muito de guardar comigo. tudo aquilo que eu sentia. E assim, e um amor muito grande por estar viva, encarnada aqui na Terra. Ao passo que eu vejo muitas pessoas falarem, nossa, eu gostaria de estar no universo. Eu me sinto muito bem aqui, apesar de todas as dificuldades que eu passei, que não foram poucas, apesar da Terra estar passando por todo esse problema, né, já passou anteriormente, meus pais são sérvios, né, eles vieram depois da guerra, então, eles conheceram a guerra, viveram a guerra, né, e algumas poucas coisas, algumas pequenas pinceladas, a minha mãe me passou, ela não gostava muito de conversar sobre isso, né, mas eu tenho essa vivência de o que se colocar para comer é isso que tem, isso vai se comer. Você pode gostar mais ou menos, mas é isso que nós temos. Então, alguns aprendizados ficaram e ela foi me passando isso. A sua mãe já é falecida, não é? Minha mãe falecida e o meu pai falecido também. A minha mãe faleceu quando o meu filho mais velho, que hoje tem 42, em setembro, completa 43, tinha nove meses. Há muito tempo. Há muito tempo, hein? Sim. E o meu pai faleceu em 2009, aos 93 anos, com Alzheimer. E eu dou graças a Deus porque era eu que estava do lado dele quando ele deu o último suspiro. Você tem outros irmãos? Ou é filha única? Eu sou filha única. Filha única. E o interessante nisso é que quando eu tinha por volta dos meus 17 anos, eu fui fazer um estágio. Um voluntariado na antiga FEDEM. E lá em São Paulo, ela se localizava próximo ao estágio do Paquembu. Bem lá no topinho. e lá eu tinha visto um menininho e eu me encantei com um menininho. E cheguei a falar para a minha mãe, mãe, vamos adotar o menininho? Acho que era Paulo o nome dele. Porque ele é tão bonitinho e eu gostaria tanto de ter um irmão ou uma irmã. Ela falou, filha, mas eu já vou a essa altura do campeonato. Eu serei avó, eu não serei mãe. Eu falei, mas eu cuido dele. Mas, enfim, não deu certo. Mas era uma coisa que já me chamava atenção. Eu gostava de lidar com as crianças, gostava de lidar. Lá tinha a casa da adolescente que tinha tido os filhos, a casa da adolescente, das mãezinhas que não tinham se casado, que tinham por volta de 12, 13 anos. Eu acredito que essas crianças é que estavam lá dentro desse local que parecia um... Não era um orfanato, não era um hospital, era um local onde elas ficavam. Bom, foi passando o tempo quando eu estava... Olhando aqui para não me perder. Quando eu estava com 10 ou 12 anos, entre 10 e 12 anos, eu passei, eu passava férias em Guarujá. para quem conhece Guarujá, lá tem a Praia das Pitangueiras, que é a praia central de quando a gente entra no Guarujá, né? Eu passeava por ali nos finais da tarde, adorava o mar, era encantada pelo mar, aliás, sempre gostei de água, sempre. Podia ser de piscina, mas... Gosto muito. Gosto muito. Então, eu caminhava no final da tarde, eu caminhava da Praia das Pitangueiras e fazia uma voltinha por fora e entrava para a Enseada, que é a Praia da Enseada. E toda vez que eu caminhava, eu via vários corpos, assim, em três corpos aqui, mais quatro ali, mais dois aqui, mais lá na Enseada. Eu falava, meu Deus, o mar colocou aqueles corpos todos para fora, acho que essas pessoas se afogaram, né? Porque elas estavam inertes, com os braços retos ao longo do corpo, olhando para o alto, assim, né? Deitados. E eu falei, nossa senhora, mas ao mesmo tempo eu vi um corpo que estava todo machucado, ele estava inchado. E por ali passavam pessoas e ninguém olhava para aqueles corpos que eu estava vendo. Mas aquele que eu não quis ver, porque eu vim de longe, que não estava numa situação boa, eu fiz uma prece e todo mundo correu para aquele corpo, para olhar e fizeram uma volta, uma roda em torno do corpo e depois creio que foi chamada por isso porque eu não fiquei lá. Mas isso me chamou, veja, são coisas que eu lembro depois de 30 anos e coisas que eu lembro depois de 60 anos. Então, essas coisas que eu lembro depois dos 30 anos, 30 anos passados, uma dessas é essa. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas será que aqueles corpos existiam? Porque ninguém parava para olhar, só eu? Só eu que eu, não é que eu parasse, mas eu olhava, fazia a minha oração, a minha oração sempre foi uma conversa com Deus, fazia a minha oração, passava, dali a pouco eu via mais um tanto, mais um tanto, e isso em dias sequenciais. Passou. Isso passou. e estando em Guarujá, é evidente, uma criança que adora água ia para o mar, né? E eu, dificilmente eu ficava na areia, eu sempre ficava dentro da água brincando. E, brincando lá, brincando acolá, e fui brincando e me separando e tal, quando eu fui me dar conta, eu estava onde não não dava mais pé. Não tinha como eu me apoiar em alguma coisa ali. E eu vi lá na Praia das Pitangueiras tem uma ilhinha central, que eu não sei qual é o nome, eu vi que eu estava próximo daquela ilhinha, eu falei, eu fiquei agitada. E aí veio uma onda e me revirou na água. E você não sabia nadar? Eu sabia nadar. Não que eu tivesse aprendido a nadar, mas de tanto ficar na água, tanto do mar como da piscina, eu sabia nadar. Mas, eu me assustei. E a onda me revirou, porque elas vêm também, não só aquelas que ficam próximas da praia, mas tem aquelas que vêm lá do fundo, que elas vêm, elas vêm assim, devagarzinho, vão aumentando o tamanho, não sei se você já observou isso. Sim, sim. Então, uma delas me pegou, eu sei que me revirou, e nesse me revirar, bom, eu sei que eu me vi como se eu estivesse bailando em 360 graus, eu me vi a toda, assim, virando na água, sabe quando o cabelo vai em câmera lenta, assim? e uma luz, uma luz, uma luz como se fosse uma luz do sol, que estava ali naquele momento, mas eu não associei ao sol, mas tinha uma luz amarelada ali. Mas você via isso a partir do seu corpo mesmo, do seu olho, ou de fora? Não, de fora, porque eu via o meu corpo bailando, né? Eu me via bailando, via aquela luz, água transparente, aí de repente parou aquilo, eu, eu, emergi, é isso? Eu emergi, e naquela aflição, naquela aflição, é como se eu tivesse ouvido uma voz interna, foi uma, uma mensagem telepática, calma, vai dar tudo certo, a próxima onda que vier, tô me recordando aqui, a próxima onda que vier, você vai pegar essa onda antes de estourar, você vai pra raiz da onda, passa por baixo, e sobe, ela vai estourar, a próxima que passar por você e que não está a ponto de estourar, você nada até chegar o momento em que ela estoura, quando ela estoura, você faz como os surfistas, né, você faz assim com o corpo, que ela vai te levar próximo à praia, e eu segui isso, e eu cheguei próximo à praia a ponto de eu poder ficar de pé dentro do mar, saí engasgada, saí soltando água por tudo quanto é lado, mas, enfim, não me afoguei, e eu me sentei na praia, e o coração batia, né, taquicártica, né, e aí eu me acalmei, eu não lembro mais nada, se veio alguém falar comigo na praia, se veio alguém em meu auxílio, não lembro dos meus pais estarem próximos, não lembro de amigos terem vindo até lá, é essa imagem que ficou pra mim, é isso que ficou. Não lembra nada como você saiu dali pra ir pra casa, nada? Nada, 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 não lembro nada. Então, esse foi um evento que eu entendi em que eu fui amparada, porque eu não saberia como sair daquela situação, isso pensando 30 anos depois, porque tudo aquilo foi se passando, e eu nem comentei com os meus pais, porque senão eu ia apanhar, com certeza, com certeza eu ia apanhar, é, deixa eu ver aqui o que que eu marquei. Aos 15 anos, eu de novo em Guarujá, eu estava na casa de um tio, a família toda estava lá dele, mas eles estavam, eles tinham saído, talvez tinham ido ao cinema, e ficaram os filhos, e a minha mãe também estava lá, mas ela não estava lá naquele momento, eu não lembro se ela foi ao cinema, se ela tinha ido já se deitar, eu sei que os filhos, que eram seis, porque um deles faleceu depois, eram seis, eles quiseram fazer a brincadeira do copo, a brincadeira do copo, para quem não sabe, eu acho que a maioria das pessoas sabe, você põe um copo, você põe umas letrinhas em volta do copo, você, as pessoas põem a mão assim por cima do copo, sem encostar no copo, fazem a pergunta, e o copo vai deslizando para o, para as letrinhas, e um fica lá anotando a palavra que foi escrita. Quer dizer que o copo anda sem ninguém tocar nele, anda... Sem ninguém tocar. Isso, sem ninguém tocar. Só que eu não gosto disso, engraçado, interessante, isso é da gente, nunca gostei de brincadeiras desse tipo, porque eu sempre tive muito respeito, isso é da gente, né, com o desconhecido, né, então, eu não queria mexer com aquilo que eu não conhecia, aí eu falei para eles assim, olha, enquanto vocês fazem isso, que eu acho que não deve ser feito, mas enquanto vocês fazem isso, eu vou sair. Depois, quando eu estudei um pouco sobre a doutrina espírita, eu vi que ali que essas brincadeiras não deveriam ser feitas, porque espíritos zombeteiros, brincalhões, quem é que vai fazer assessoria ali, quem é que vai se comunicar, alguém que está querendo brincar também, evidente, né? Os próprios jovens veem como uma brincadeira também, né? Uma brincadeira, sem nenhuma má intenção, né? Eu acho que isso é que salva a gente, né, quando a gente é jovem, não existe uma má intenção por trás. É a inocência, né? É a inocência, isso. Bom, aí eu fui até a cidade, lá da casa, até a cidade, era um, dois, três, quatro quarteirões, era próximo. E aí eu fui na cidade, passei, enquanto eles ficaram lá brincando. Passei, lá naquela época não tinha o perigo que tem hoje, então eu passei, olhei lojas, tinha sorveteria, tinha cinema, e dei um bom tempo lá. E falei, agora eu vou voltar, né? Voltando, hein? Voltando e entrando naquela rua, eu estava do lado oposto da casa. Do lado da casa, mas não era exatamente na casa, era uma pensão, era uma pensão que tinha do lado da casa, para as pessoas que viessem para Guarujá pudessem se acomodar ali. Tinha uma moça vestida com uma túnica branca, azul, era um azul assim, era um azul, era um azul mar, uma cor de céu, a roupa dela. Eu não estou te ouvindo, a roupa dela. É, porque eu tenho desligado aqui, quando eu não estou falando eu desligo para evitar ruídos, né? Mas, eu perguntei, porque você disse assim, ela estava vestida com uma túnica branca, depois disse que era azul. É, desculpa, é azul. Eu acho que era azul. Não era branca, é azul. Com uma túnica azul, mas não é uma túnica dura, é uma túnica, é como se fosse um tecido de voal, sabe, leve. Sim, sim. E ela tinha os cabelos castanhos, mas avermelhados, né? Tinha uma caju naqueles castanhos, naqueles cabelos, e quando eu olhei para ela, para o rosto dela, ela tinha umas pérolas brancas, e quando eu olhei para o rosto dela, ela era muito sisuda, fechada, eu assustei. E eu olhei, eu não vi as pernas, e aí eu saí correndo para a casa, para a casa onde eu tinha que ir. Entrei correndo ali dentro, e eles estavam ali na brincadeira do copo ainda, mas eu não falei nada e ninguém sabe até hoje que eu vi isso. Aí eles me chamaram, aí eu me recuperei, eles me chamaram, e eles falaram, você não quer fazer uma pergunta? Aí eu falei assim, olha, querer fazer eu não quero, mas se é para terminar essa brincadeira, eu vou fazer uma pergunta. E uma pergunta boa, claro, evidente. Com quem que eu vou me casar? Olha que pergunta mágica. A resposta foi, o seu marido vai atravessar mares. Essa foi a resposta. E depois, dali eu saí, dali a pouco eles terminaram, cada um foi fazer as suas coisas, e eu dormia junto com uma das irmãs, e nós ficamos lá papiando. Mas eu não perguntei o que eles tinham conversado antes disso, nada. A gente ficou conversando de outras coisas. E eu casei, e o meu marido, na realidade, ele é sérvio também. Então, ele realmente atravessou mares. Isso eu contei para ele. Essa parte eu contei para ele. Sim, sim. Essa parte do corpo, né? Mas ele tem algum parentesco com seus pais, o Amizade, que lá na Sérvia? Não. Ele é conhecido, ele é conhecido, ele é sobrinho de um conhecido do meu pai. Ele não deixa de ser, né? Por conta da origem, né? Sim. Não eram famílias próximas. Mas quando ele chegou, o tio dele achou por bem fazer uma festa e convidar algumas pessoas da colônia e, dentre elas, a minha família. E foi assim que eu o conheci. Dois dias depois que ele chegou aqui no Brasil. E estamos até hoje juntos. Vamos fazer em dezembro 43 anos. Nós estamos juntos. E aqui eu vou falar um detalhe. Eu fui uma vez para a Sérvia, na época ela ainda era a Iugoslávia. E quando eu fui com ele fazer uma visita num casal de amigos dele, desculpa, a esposa desse amigo dele falou, nossa, como você se parece com a pessoa que ele descreveu que iria casar. Era exatamente assim, morena, não era de cabelo branco, porque eu não tinha cabelo branco, morena, de pele, mas exatamente do seu jeito. Parece que eu estou vendo a figura que ele descreveu que seria a futura esposa dele. Isso eu também achei relevante e achei interessante. E como ele viu a sua imagem? Porque ele não queria, não sei como ele viu, ele viu a minha imagem. Até hoje eu não perguntei para ele como foi que ele viu. se ele descreveu, ele viu em algum lugar, ou ele desejou, não sei, né? Eu não sei, eu não perguntei, Paulo, você vê como que é? Eu deixei a coisa passar. Eu vou perguntar. que ele tenha descrito a partir de um desejo, que uma imagem que ele criou, ou ele viu. Ou ele tem um sentimento de uma imagem que criou, acredito, mas eu sei que ele sempre quis sair de lá. Ele não queria passar a vida lá na Iugoslávia. Hoje, Sérvia, então vou falar Sérvia. então eu lembro que quando eu fui visitar lá para que a minha sogra conhecesse o meu menor, ela falou assim que o maior presente que ele ganhou foi uma mala de viagem. Quando ele ganhou essa mala de viagem, ele ficou feliz da vida. Então eu falei, nossa, ele realmente tinha vontade de vir e sabia que tinha um tio aqui, né? Bom, estão contando isso, dizendo que as situações se cruzaram, se entrelaçaram. Realmente, o que foi dito foi o que aconteceu. Ele atravessou mares mesmo para chegar até aqui, né? Vamos lá. Vou contextualizar aqui. A minha mãe e o meu pai são católicos ortodoxos, mas nenhum deles frequentava a igreja. meu pai era muito aberto e a minha mãe também, como eu havia dito para você. Ela disse que assim, que nós podíamos conversar com Deus, conversa mesmo, em qualquer lugar. Se estivesse na rua e estivesse muito incomodado, entrasse numa igreja católica, numa mesquita, numa sinagoga, num lugar onde pudesse ter um recolhimento para conversar com Deus e para se acalmar. E que em casa não tinha um lugar para conversar. Qualquer lugar a gente podia conversar, porque nós éramos o próprio altar de Deus, dizia ela assim, né? que nós podíamos conversar com ele em qualquer lugar, como a gente conversa com um pai. Quando eu falo Deus, essa unidade, essa força maior, quando eu falo, eu sempre visualizo Jesus, porque é o que eu tenho assim de mais perfeito, não entrando em outras religiões, como Buda, né? Pensando na religião católica, evidentemente, existem outros mestres que a humanidade teve ao longo dos tempos, né? Mas esse... Porque essa é a sua referência, a sua cultura. Essa é a minha referência, sim. Então, ela não tinha preconceitos com nenhuma religião, todas eram bem-vindas, e ela tinha um número muito grande de amigos judeus, que creio eu que também eram imigrantes e que eles acabaram formando uma grande família, meu pai acabou tendo loja, depósito, isso é uma longa história, como é que começou e como chegou até aí, que não vem ao caso. E, então, todos eram bem recebidos, não tinha... não tinha distinção, então, todos nós éramos humanos procurando alguém maior que nos acalentasse, que nos amparasse, né? Nas horas difíceis. Quando eu estava com 17 anos, uma dessas... uma dessas... desses irmãos que estavam lá em Guarujá, ela é mais velha que eu, porque era o Mille, deixa eu ver, o Mille, a Maria, a Nath, o Iano, o Lúcio, eram seis mesmo. Então, ela era a do meio. E o mais novo era já um ano mais velho, então, ela era mais velha que eu e já estava casada. E eu não... e ela é médica. E eu não sei o que que aconteceu, que ela veio pedir para minha mãe para acompanhá-la para um centro, e eu acredito que ela pediu para minha mãe, porque a família dela mora tudo lá perto de Presidente Prudente e Indiana, que era onde eles tinham um sítio. E a minha mãe era a que ficava mais próxima, era a mais próxima de São Paulo, né? e que nós fôssemos até esse... Nós não. Ela e minha mãe fossem até aquele lugar porque ela ficou sabendo que fizeram um trabalho para separá-la do marido. e a minha mãe disse que tinha que ser à meia-noite e nós teríamos que estar nesse lugar. Aí a minha mãe falou assim, olha, Ivanda, eu estou bem cansada, eu estou indisposta, você não pode ir no meu lugar? E eu pensei comigo, ai, sobrou para mim. Deus do céu, o que eu vou fazer no meu lugar? Deixa eu fazer trabalho. Só por Deus. Bom, eu falei, tá bom, mãe, eu vou com ela. Não tem perigo? Não, pode ir sossegada, a Nádia vai levar você até lá, ela te traz até aqui. Eu falei, então tá, então eu vou. E lá fomos nós. Eu não sei em que bairro, não sei onde que é o local, isso eu não lembro. O que eu lembro? é que nós chegamos lá e tinha umas cadeiras que estavam dispostas assim, em círculo, num local fechado, tinha um grupo de pessoas à minha esquerda, tinha o, eu não sei como é que chama, mãe de santo, pai de santo, eu não sei direito essas coisas, ali no meio, e nós sentadas aqui, eu acho que aquelas pessoas que tinham que ser atendidas ficavam para o lado de cá, e os outros ficavam para o lado de lá. Eu sei que eles cantaram e tal, eu sei que de repente, um rapaz grande, acho que ele foi tomado, e ele caiu, assim, centímetro, um tanto assim, do meu pé. Eu lembro que eu virei para a Nádia e falei, ele vai morder meu pé, Nádia, tenho certeza que ele vai morder meu pé. porque ele caiu muito contorcido, muito, uma coisa muito estranha, que é melhor a gente nem conversar sobre isso aqui, eu não gosto de conversar isso. Bom, aí, acabou isso aqui, eu sei que ela foi conversar com a, com a mãe de santo, tal, e aí nós voltamos, ela não me contou nada do que tinha conversado, e nem eu perguntei. E a partir dessa data, a partir dessa data, levou um pouquinho mais de tempo, porque eu ainda fui fazer instrumentação cirúrgica, que é um curso que eu fiz antes de fazer a graduação em nutrição, depois disso, eu comecei a visitar a casa da Nádia, ela já tinha uma filhinha, e eu, a Graziella, e eu ia lá, a gente conversava, e ela tinha muitos livros espíritas, e aí ela me contava, só que ela era espírita, mas, eu vou dizer, não era espírita, era espiritualista, porque tinha livros de tudo que era frentes, vamos dizer assim, espiritualistas, né? E aí nós conversávamos, e era gostoso bater papo com ela, depois falar sobre medicina, que é uma coisa que eu adoro, né? E tinha a Graziella lá, ela e o esposo acabaram sendo os meus padrinhos de casamento, então foi uma coisa bem gostosa, no fim eles se separaram, né? Porque, obviamente, acho que não houve um entendimento entre eles, né? Imagino que tenha sido isso, mas ela ficou bem, a Grazie ficou bem, o Ivo casou, teve filhos, mas ela ficou bem e tranquila com isso. E, eu acho que, de uma forma ou de outra, isso é um estalo depois de 30 anos, foi a minha mãe que me direcionou para essa parte da espiritualidade, porque, né? Sem querer. quando eu tinha por volta dos meus 24 anos, isso era por volta dos meus 19 anos, 20 e tal, quando foi por volta dos 24 anos, eu ainda só tinha contato com a Nádia, que é essa minha prima. eu sonhei um dia, bom, eu sonhei, e eu vou contar o sonho, o sonho era, eu estava de frente para um quarto, tinha uma cama, tinha um sofá, e tinha um banheiro aqui do lado direito, daqui do lado direito, meu, tinha um banheiro, eu sonhei com isso, com esse local, mas eu não entendi direito o que era isso, eu sonhei, e acabei que esqueci, não fiquei focada no sonho, sonhei, e depois sumiu aquilo. Quando eu estava com 24 anos, a minha mãe, eu tinha ido à feira com a minha mãe, no Paquembu, tinha uma feira, nós fomos à feira, aí eu deixei ela em casa, eu fui para a minha casa, e estava tudo bem. Quando eu cheguei segunda-feira na casa dela, ela não, ela não estava me reconhecendo, minha mãe era diabética, insulino dependente, mas estava controlada, e não tinha nada. quando eu cheguei, a Rosa estava lá, Rosa é uma moça que trabalha, trabalhou com a gente por 40 anos, então, ela trabalhava com a minha mãe quando eu cheguei, quando eu cheguei com a minha mãe do hospital. eu falei, Rosa, ela não está me reconhecendo, Rosa do céu, está acontecendo alguma coisa, ela deve estar em coma, deve estar entrando em coma diabético, alguma coisa assim. Então, o que eu faço? Eu liguei para uma amiga, eu não conseguia lembrar, Paulo, naquela hora foi uma coisa tão... eu não esperava encontrar ela daquele jeito, porque ninguém me avisou, eu telefonei para uma amiga e falei assim, essa amiga era Glória, o nome dela é Glória. Glória, pelo amor de Deus, me fala qual hospital tem aqui perto, eu morava no Sumaré, tem aqui perto, porque a minha mãe não me reconhece, eu preciso levar ela para o hospital, ela está passando mal. Ela falou, Ivanda, tem o São Camilo na Polpeia. Aí, eu peguei o carro e eu, a Rosa, levamos a minha mãe para o carro, colocamos no carro, segurando cada uma na parte do corpo da minha mãe e fomos para o hospital. Quando chegamos lá, eles colocaram ela numa cadeira de roda para dar os primeiros atendimentos. E, enquanto isso, eu fui fazer a ficha de internação dela. Bom, eu fiz a ficha, quando eu voltei, eles falaram, olha, ela já foi para o quarto. Quando me levaram para o quarto, eu me deparei com o quarto do sonho, Paulo. Era o mesmo quarto. A cama, só que agora ela estava. Quando eu sonhei, eu não vi quem estava em cima da cama, mas era ela agora que estava na cama. O sofá, o banheiro, e eu falei para a Rosa, pelo amor de Deus, Rosa, ela vai morrer, ela vai morrer, ela vai morrer, a Rosa me retirou do quarto e falou assim, não fale nada, porque o médico disse que ela está ouvindo tudo. Não fale nada. Porque ela estava em coma diabético, né? Sim. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu associei o sonho, parece que o sonho é um aviso, sabe, Paulo? É. Só que a gente não lembra, não dá bola para ele. Mas no momento em que a gente entra em contato com o sonho, entre aspas, que você entra de novo naquela realidade, você percebe que isso já tinha sido um aviso. Era como se eu tivesse sido preparada para esse momento. Eu sou filha única e era muito grudada com os meus pais, muito grudada. bom, ela ficou três dias internada, um dia no quarto, dois dias na UTI e faleceu. Quando ela faleceu, ela ficou muito inchada. Então, nós precisamos aguardar mais um dia para que tivesse um caixão que comportasse o corpo dela. E eu fui buscar a roupa para vesti-la para o velório. Quando eu fui buscar a roupa, eu sabia que a minha mãe tinha um dinheirinho guardado no armário. Ela sempre tinha um dinheirinho guardado para uma eventualidade, mas eu nem lembrava disso, nem sabia onde era, porque isso era uma coisa dela. Paulo, acredite você ou não, eu abri o armário, o dinheiro caiu na minha mão. Pulou. Na minha mão. É uma coisa assim que vai parecer uma... Né? Eu não sei te dizer. Pode alguém achar que é uma coisa casual, uma coincidência, mas... Ele pulou na minha mão. Pulou na minha mão. e aí eu guardei ele na bolsa e aí eu fui procurar e encontrei um taier e assim eu levei para o hospital e eles vestiram e ela foi enterrada. Na verdade, ela morreu no dia 4 de junho e ela foi enterrada no dia 5 de junho de 1981. E eu faço aniversário no dia 5 de junho de 19... Né? De todos os anos, por enquanto. quer dizer que ela foi enterrada no dia do seu aniversário. No dia do meu aniversário. E aí veio para mim é... bom... mais uma página da minha vida que foi virada. Eu não entrei em desespero, eu não sei te dizer isso. Eu me desesperei no momento que eu a vi naquele quarto porque bateu com a... com o meu sonho. me desesperei e chorei bastante. Mas, assim, depois eu entendi isso como... como se todos nós fôssemos e vamos passar por isso. E... que o que eu tinha dado a ela e ao meu pai eu tinha dado durante a vida toda. Que era um grande amor que eu sentia por eles. Mas muito grande. Muito grande mesmo. E... e ali eu ia só enterrar o corpo porque quando eu dei um beijo de despedida ainda no velório veio na minha cabeça essa não é a minha mãe. Essa não é mais a minha mãe. Sabe? É uma coisa que é instintiva assim. Né? Foi verdade. E... essa foi mais uma etapa então da minha vida. Bom. aos 29 anos eu tive o meu filho o meu primeiro filho né? Eu casei tive o meu primeiro filho em setembro de 1980 minha mãe faleceu em junho acho que dá os não sei quantos meses aí tem de diferença. setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril maio junho nove meses exatamente meu filho tinha nove meses né? e depois passou um tempo eu deixa eu ver aqui o que eu marquei né? Quando eu tinha por volta dos meus vinte e nove anos eu queria bom entre vinte e oito e vinte e nove anos eu queria mais um filho porque meu marido também é filho único ele é filho único e eu sou filha única aí eu falei assim ai vai ficar sozinha eu preciso de mais um né? Então aí eu fiquei grávida nessa época eu trabalhava no hospital das clínicas em São Paulo quando foi quando eu tava com quatro meses de gravidez eu tive uma febre alta alta muito alta e depois passou e eu fui trabalhar no dia seguinte eu fui trabalhar depois voltando pra casa não eu fui trabalhar e eu comecei a sentir umas contrações e eu tinha passado no médico três dias antes e tava tudo bem eu comecei a sentir umas contrações falei eu preciso ir no médico tem alguma coisa errada e quando eu olhei pra minha barriga eu tava de quatro meses quatro e pouquinho eu vi uma 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 nuvem cinza em cima da minha barriga eu falei pra mim eu perdi o neném pensei comigo eu perdi o meu neném e aí eu fui no médico o médico era o Vasco na época eu fui pro médico o Vasco falou nossa mas faz três dias que eu a vi e tava tudo bem com o neném eu escutei o coração tava tudo certo falei pois é eu tive essa febre fui trabalhar comecei a sentir as contrações não falei nada da nuvem claro e eu vi ver se tá tudo bem né e ele a escultou e ele falou assim vamos fazer um ultrassom porque eu não ouvi o coração do neném aí foi fazer um ultrassom e quando voltou veio a notícia de que eu tinha perdido o neném e que eu já sabia ele chorou Paulo ele chorou ele chorou e eu falava pra ele calma Vasco eu vou ter outro neném ele vem o ano que vem você vai ver o ano que vem ele vai vir porque ele não se conformava de três dias atrás ele ter escutado e tá tudo bem né aí ele falou assim Wanda você é muito calma eu falei assim eu acho que é por Deus porque essa é a reação que eu tenho né nesse momento ele falou assim já que você é tão calma você se importa de ficar com ele até o momento em que as contrações iniciem eu falei não eu fico com ele não tem problema pra que eu tenha um parto normal né Paulo que eu queria ter mais um pra que eu não tivesse uma cesárea e ter que esperar um tempão né sim bom enfim veio o Alex depois o meu filho né tive o parto normal do bebê tudo e aí depois veio o Alex o meu segundo filho sete anos depois né eu tive o Alex e eu lembro quando eles me mostraram o bebê eu olhei pro bebê era um menino também então eu acho que eu faria seria um time de futebol se eu tivesse continuado né já tava formado o bebê já tinha até um sexo definido já tinha tinha era um menininho assim Paulo um menininho um nenê pequenininho mas já tinha sexo tinha tudo eu estava com a minha tia isso eu morava em São Paulo ainda porque eu mudei pra cá em 96 então foi antes de 96 eu estava com uma tia minha ela mora no paraíso e nós tínhamos ido a uma feira feira comum de alimentos e veio aquele grupo Hare Krishna é isso? é Hare Krishna Hare Krishna é eu falei pronto agora é agora é um livrinho é um incenso é alguma coisa assim né que a gente vai receber Paulo eu não sei o que foi que eles viram de verdade não sei se tinha alguém comigo o que foi que eles viram eu sei que eles se ajoelharam e se abaixaram e eu não sabia o que fazer eu olhava pra minha tia aquele povo na feira tudo lá na feira e eu falava olha vocês estão eu falava vocês estão me confundindo com alguém vocês estão me confundindo com alguém eu não sou nada disso vocês podem levantar e podem ir embora que eu vou embora eu vou embora e eles continuavam lá naquela naquela reverência isso naquela reverência eu falei assim olha por favor não façam isso vocês com certeza me confundiram e aí a minha tia me pegou pela mão e me levou e eles foram embora Krishna é da Índia? é Krishna é como se fosse o Jesus Cristo só que da Índia inclusive ele tem muita coisa em comum com Jesus ah é? um dia eu vou ler para saber não conheço a história tem um livrinho esse livrinho está bem ali o primeiro livrinho baixinho que tem ali Bhagavad Gita está ali embaixo aquela aqui bem aqui Bhagavad Gita Bhagavad Gita deixa eu pegar aqui para lhe mostrar é esse livrinho além de surdo eu não enxergo Bhagavad Gita ele tem ele não fala a história toda de Krishna mas fala sobre os ensinamentos os ensinamentos de Krishna e você que gosta do espiritismo e quer aprender sobre reencarnação esse é o livro para que você aprenda sobre isso porque ele explica de uma forma assim muito clara explícita depois você me passa se você não passa o nome e o autor porque às vezes tem vários autores e esse que você gostou não o autor é desconhecido porque é como a Bíblia por exemplo esse livro aqui ele é muito mais antigo que a Bíblia ele faz parte ele faz parte do da escritura sagrada lá da Índia do hinduídeo da Índia ah eu vou ler vou comprar para ler interessante né bom então teve esse episódio naquela feira agora eu vou pular um pouquinho mais para cá eu já aqui em Campinas trabalhando onde eu trabalhava eu tive problemas nas mãos e fui fazer uma eletroneuromiografia você conhece esse exame? não não eletroneuromiografia isso você coloca ele coloca o médico o fisiologista ele coloca agulhas em determinados pontos e dá choques que eu acho que é para ver a condução elétrica desde a coluna até a ponta dos dedos porque as minhas mãos formigavam bastante né até por conta de ter digitado bastante e tal e aí eu e aí ele conversava comigo enquanto fazia o exame e tal esse exame nunca me incomodou todo mundo disse que sente muita dor eu acho que as minhas mãos estavam tão insensíveis que eu não senti dor nenhuma em lugar nenhum nem nem no braço nem no antebraço nada bom depois de mim foi uma outra colega minha depois de assim uns cinco meses uma médica porque ela também teve um problema ela eu não sei se ela caiu o que que foi ela ficou sem sentir o dedinho e ela é cirurgia e aí pediram para que ela fizesse a tal da eletroneuromiografia e ela foi fazer lá a eletroneuromiografia e acho que como ele começou a conversar com ela ela falou ah então uma colega minha né já passou com o senhor porque nós trabalhávamos na verdade nesse local numa equipe interdisciplinar eram vários profissionais cuidando da pessoa e da família entendendo que o foco é na pessoa e não na doença né como uma OBS né sim é bom ela foi lá ele falou ah sim eu lembro da Ivanda ah ela foi uma como que ele falou uma deusa uma deusa hindu uma deusa indiana uma deusa não sei o que é é eles tiveram vários os deuses eram humanos né era isso bom se eu fui eu perdi tudo porque eu acho que eu estou recomeçando tudo de novo mas o que eu achei interessante não foi nem isso foi ele ter falado de uma coisa e acontecido aquilo na feira e ao mesmo tempo eu não tenho nada assim que eu possa me dizer que me atraia a a filosofia o que pode acontecer é você ter sido algum mestre indiano hindu ah com certeza Paulo tem muitos santos de história de muitos santos de mestres inclusive muito poderosos não menos poder menos poder também porque eu já sei que eu tenho muitos erros eu mesma eu tenho me avaliado então assim com certeza porque pra mim assim a gente não retroage a gente só vai pra frente a gente não regride então você 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 já desde pequenininha demonstra ter muita sensibilidade para a espiritualidade e consciência também porque você ainda lembra daquele fato que você diz que escolheu a família então é provável que em vidas passadas você tenha já desenvolvido muito e já chegou com aquilo acumulado inclusive esse livro aqui o Bhagavad Gita ele explica isso ele diz o que a pessoa adquire numa encarnação em outra vem como uma espécie de instinto é como se já fizesse parte dela aquilo é como uma bagagem né é você adquire um dom adquire um conhecimento numa vida anterior aquilo vem você não disse que aquilo que você aprendeu no espiritismo é como se você já soubesse né sim tudo então isso aí vem e fica no seu inconsciente quando você chega aqui você só relembra aquilo é como se você já soubesse aquilo então ele explica muito bem isso Krishna no eu vou comprar eu vou comprar esse livro vende em qualquer livraria depois eu mando pra você mas é assim ó baga 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 você vê que eu não manda a foto pra mim depois manda tem até aquela tem até uma música de Raul Seixas não sei se você conhece chamada Gita Gita não é se você cantar pode ser que eu saque foi isso deixa eu ver se eu me lembro é das telhas eu sou telhado deixa eu ver se eu dizia às vezes você me pergunta por que que eu sou tão calado ah sim conheço essa eu conheço aí Gita você me pergunta por que que eu sou tão calado chama Gita de amor quase nada é Gita ah não sabia eu conheço aí quem não conhece o Bhagavad Gita não sabe do que ele tá falando mas ele tá falando do ensinamento de Krishna olha não sabia não sabia mesmo olha não sabia nem de um nem de outro bom aí eu abri esse parênteses pra fazer isso porque não sei porque me vem falar disso agora bom então na época é na época que eu tava no grupo espírita e bom é eu tinha meus filhos né um filho e o outro já né eu acredito que já um pequeno e o maior e que tinham que cursar horários diferentes se eu tinha que deixar o pequeno numa escolinha e o grande em outra um de manhã ou à tarde porque só por Deus porque senão o pequeno riscava o caderno do grande e virava um caos todas as lições que fazia né antes disso deixa eu contar um dia eles estudavam no colégio Rio Branco lá em Janópolis e eu fui buscar o mais velho o pequeno ficou em casa com a Rosa a Rosa tava sempre comigo né pra quem eu tive uma mãe duas mães depois a segunda esposa do meu pai três mães e a Rosa quatro mães eu tive quatro nossa eu fui abençoada aí eu fui por essa rua e dirigindo o carro quando eu ouvi um pare mental pare eu eu olhei pelo retro e parei porque não tinha ninguém né atrás se eu parasse ia ter outro acidente ali né parei eu parei e fiquei esperando e fiquei olhando pra frente porque foi um pare incisivo é um pare bem incisivo daqueles que você não pergunta por que e pra que então você para né e olhando em frente no outro quarteirão eu tava num quarteirão aí tinha uma rua transversal no outro quarteirão vinha uma moto e ele vinha vindo em minha direção essa rua era duas mãos e eu 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 olhava pra moto e tava olhando assim distraindamente pra casa eu tava parada e de uma casa vinha saindo um carro de ré porque as casas tinham a garagem muito próxima da calçada sabe e assim a calçada é a calçada é aqui e a garagem para aqui então só tem esse pouquinho pra sair né e esse senhor com a esposa tava saindo com o carro e o rapaz da moto vindo e olhou e quando ele foi atravessar ele parou olhou viu que não tinha ninguém e acelerou quando ele acelerou ele veio porque tava mais ou menos na metade do quarteirão ele veio e esse senhor foi saindo com o carro junto ao mesmo tempo e eu vi o rapaz da moto ele tava olhando pra frente mas eu vi ele virar alguma coisa distraiu ele olhou pro lado porque eu vi ele virar e esse senhor eu acho que não olhou pelo retrovisor eu sei que bateu a moto com o carro eu parada ali a moto foi jogada foi parar nos pneus da frente do meu carro e esse rapaz ele foi arrastando no asfalto e foi parar embaixo do meu carro ou seja Paulo se eu não estivesse parada eu teria atropelado e com certeza matado e eu não sei como que eu ia conviver com isso na minha consciência não sei como é que eu ia conviver mesmo sabendo de tudo eu não sei como eu ia conviver com isso seria um grande trauma na minha vida então aquele páreo só pode ter sido uma pessoa que nos protege um espírito que nos protege e o rapaz se machucou não o rapaz se machucou o rapaz sim o rapaz ele veio para debaixo do carro aí ele ele saiu eu perguntei eu olhei para ele ele estava com uma camisa branca eu olhei para ele eu falei você está machucado ele falou não não só alguns arranhões aí o senhor do carro saiu correndo também para vir falar com ele eu perguntei se ele precisava de uma coisa ele falou não não pode deixar e como eu vi que ele estava sendo amparado pelo senhor que na verdade acho que os dois provocaram um acidente porque se distraíram e eu e eu continuei e virei a direita e fui buscar o meu filho na escola mas eu fiquei pensando depois ele ia sentir muita dor porque cai né cai e arrasta né Paulo cai a moto continua na velocidade que a moto parou no pneu e ele foi para debaixo do meu carro né então com certeza depois ele deve ter se ressentido disso mas eu acredito que eles eu peço a Deus que tenham se entendido nisso né bom então foi isso com o com esse pare né desse anjo protetor desse espírito protetor desse ser que nos protege né bom enquanto eu estava no grupo espírita eu sei que um dia eu voltei para casa estava cansada meu filho estava no quarto e eu deitei no meu quarto nós morávamos no nono andar do prédio eu deitei dali a pouco eu estou de pé e olho para a cama e vejo o meu corpo o meu corpo parecia um monte de carne jogada na cama Paulo se eu posso explicar para você assim era uma coisa esquisita muito estranho o corpo da gente assim sem isso dessa forma muito muito estranho e eu olhei para o meu corpo assim não assustei olhei para o meu corpo eu assustei foi com o que eu vi esta é a parte 1 assista também a parte 2